Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Salveiro do Raul! Hoje um videozinho diferente aqui pra vocês e eu confesso que eu não sei nem o que eu vou mostrar nesse vídeo porque eu estou percorrendo aqui um trecho de Santa Catarina, o qual eu não conheço ainda, galera. E eu vou ter o prazer de conhecer hoje a cidade de São Joaquim e a famosa, bem famosa, Serra do Rio do Rastro, gurizada. Vamos fazer um vídeo lá também. Ó, deixa eu mostrar pra frente, ó. Aí, ó, Serra Catarinense, Polícia Ambiental. E é isso aí, gurizada, aqui nós vamos embora agora. Estou partindo para a cidade de São Lundiero, vou fazer um carregamento lá para o estado de São Paulo, cidade chamada Mendonça, no estado de São Paulo. Eu também não sei onde fica, mas lá dá um jeito de achar. E aí vocês vêm com nós, hein? Vamos fazer dessa vez uma pegada diferente, um caminho diferente que eu não conheço. Dali de Ponta Grossa, lá do bracinho do estado de São Paulo ali, eu não conheço, não. Então, tudo é novo pra nós. Assim como aqui também tá sendo agora. E é isso aí, vem com nós aí, gurizada. Vamos chegar lá pra casa do Senhor no Mar, rever o Senhor no Mar um pouquinho também, trocar uma prosa. E é isso aí. Olha, ó, São Joaquim, estamos a C68. E vamos que vamos. Confesso que tá me dando um friozinho na barriga da Serra do Rio do Rastro ali. Falar a verdade, vocês, tá dando um friozinho. Dizem que é muito top de linha, né, cara? Então, vamos passar lá gravando lá. Eu tô vazio com o caminhão, né? Então, é tranquilo, acredito eu, pra quem tá descendo uma primeira vez, né? Meu pai, quando vem aqui a primeira vez, quase se cagou de medo. Mas lá a gente jamais vista pelo hall, cara. Muito gostoso andar em lugares assim, conhecer alguns lugares novos. É bom andar em um lugar que a gente sempre conhece. É bom, porque você já tá acostumado com aquilo. Mas é bom fazer umas coisas novas também, né? Senão a vida perde a graça. Aí eu morro aí, ó. Olha que lugar bonito, cara. Tu é doido, hein? Vamos lá, gurizada, vem com nós. Vem, senhor gurizada, dor de cabeça aqui pra descarregar. Você tá louco, cara. O pessoal faz a gente rodar dia e noite pra cumprir o compromisso deles, que não é meu, né? Eu não faço compromisso assim. E a gente roda que nem um louco pra chegar aqui, cara. Na sexta-feira, na hora do almoço, e o cara dizer pra mim que eu vou descarregar só na segunda. Não é fácil, hein, gurizada. A vida de caminhão não é fácil. Tava trocando uma ideia lá no Instagram, lá com a rapaziada, falando sobre isso. Sobre o descaso aí de muitas coisas. Se você não me segue lá pelo Instagram, segue lá que você sempre vai ver um conteúdo bem diferente, gurizada. Mas enfim, estamos descarregados. Agora é duas horas da tarde do sábado, tá? E eu entrei, era dez da manhã pra descarregar. Chazinho bom, desespero, né? E agora vamos chegar ali pro São Lodiéra e fazer um carregamento bacana ali. É isso aí, gurizada. O que é legal de você passar no lugar onde você nunca passou é que eu não sei o que eu vou filmar, entendeu? Então eu vou filmando aos poucos, o que eu acho legal, o que eu acho interessante. O que dá tempo também de filmar, né? Mas a paisagem tá uma pequenininha aqui, hein, cara? Eu conheci a famosa São Joaquim, considerada uma das cidades mais frias do país. São Joaquim e Urupê, mano. Aqui faz frio, menino. Aqui faz frio com força, hein? Você tá é doido. Olha aí a paisagem aí, gurizada, ó. Aquela moda acertando e já tocando de bonita forma. Vamos que vamos. Aô, Tchão Carrero! Ó, dá um rio ali pra baixo ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar daqui. Vem pra baixo ali, eu passei uma pontinha lá, ó. Pensa num lugar bonito, menino. Tem curva, hein? Você tá maluco. Ó, curva em cima da outra. Rodovia tá no tapete, ó. Parece até que é pedagiada, mas não é. Zero bala. Isso aqui deve dar umas marchas reduzidas bonitas quando tá carregado, hein? Tá doido, piada. Você tá maluco. Galera, sem querer causar... Como é que eu posso dizer? Ansiedade em vocês, mas se tudo der certo aí, nós vamos subir. Depois que eu carregar hoje ou amanhã, nós vamos subir em comboio aí, hein? Sentido Curitiba-São Paulo ali. Nós vamos estar pelo menos nos três, quatro atregas ali, da gurizada toda ali, ó. Nós vamos tudo junto. Vamos ver se vai dar certo fazer aquele videozão bem bacana pra vocês. Olha que lugar, galera. Meu Deus, cara. Você tá é doido. Aqui carregado deve dar marcha nas Muriçó, aquele medo do céu. Você tá maluco. Cara, que lugar lindo, velho. Nossa senhora. Já andei o interior de Santa Catarina, mas andei mais a região de Lages, Ituporanga, Guaramirim, Jaraguá do Sul e a região ali de São Lodiena, né? Eu conheço. Orleans, Turaz do Norte. Mas aqui eu vou falar pra você, hein, cara. Tá louco. Que lugar bonito da gota. Olha os pomara aí, ó. Ah, não é doido. Show de bola, hein? Show de bola de malha com a cita do maluco. Gostoso, cara. Gostoso. Aquele friozinho na barriga, sabe? Do primeiro dia. Bom demais, cara. E nós vamos estar lá pelo Estadão de São Paulo, hein, galera? Vamos estar lá por segunda ou terça-feira lá. Meu pai também vai estar no estado de São Paulo. Só que meu pai vai estar em outra cidade. Eu vou torar de ourinhos ali, garrafa riba ali, lá perto de São José do Rio Preto, de caminhando. Nossa. Nós vamos lá botar o bagulho no chão lá e de lá nas caçotas do destino, hein? E claro que eu vou avisando vocês lá pelo Instagram, no Facebook também, sempre que é possível. Aqui agora, eu tô sem sinal de celular. Senão eu ia avisar o pessoal aí que eu vou passar ali pelo São Joaquim. Mas eu tô sem sinal agora. Pra comunicar a galera lá que às vezes quer fazer aquela foto, encontrar nós. Apesar eu estar com bastante pressa hoje, mas... Dá pra dar aquela paradinha, dar um aperto de mão e seguir correndo. Às vezes, quando vocês me encontrar, galera, e a gente falar, pô, cara, não posso ficar muito, conversar muito, é porque realmente, cara, a gente vive correndo. Vive com pressa. A não ser quando eu tô num posto parado e tal, daí eu tenho uma tarde toda pra conversar. Igual nós ficamos cruziando aí com a gurizada que foi conhecendo nós ali no Lages ali, ó. Gurizada, gente boa. Ficamos ali horas da tarde ali conversando, trocando ideia. Enquanto a gente tem tempo, a gente gosta de falar, hein? Se o cara fala sozinho com a câmera, você imagina com outras pessoas, né? Você até é doido. As vacas aqui dessa região aqui estão tudo traçadas, gurizada. Pra subir o gorro aí, tudo traçado nas quatro patas. Senão não daria conta, não. Olha só onde o Caba mora lá, gurizada. Cara, falar a verdade pra vocês, assim, ó. Não sei se você já comentei isso aqui no canal. O sonho que eu tenho de vida, né? Essa é uma mega cena da vida, né? Que é o sonho do pobre brasileiro. Era morar num lugar assim, cara, tranquilo. Não moraria numa capital, mas nem a pau, cara. Nada contra quem mora em capital, não. Eu já morei já, sou nascido. Fui criado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas se eu ganhasse o suficiente, cara, pra ter um sítiozinho assim, ó. Um negocinho bacana. Levar uma vida mais de boa, sabe? Mais tranquila. Um caminhãozinho pra... A gente matar o desejo. Porque isso aqui é um pá no sangue, esse trem do tal do caminhão. Mas, cara, seria show de bola. Criar umas galinhas, um sítiozinho. Eu, a mulher, as crianças. Levar meus pais também pro sítio. Que cidade, o quê? Quebra-mola, semáforo, caramba. Por que vai embora? Viver uma vida sossegada, sabe? A gente só vive uma vez mesmo. Olha, já pensou ter um lugarzinho assim, cara, pra viver. Meu Deus. Não se preocupa com conta mesmo, porque daí já tá rico. Aí fica de boa, hein? Sítiozinho desse aí dá pra você produzir ainda muita coisa. Dá pra ter mais renda ainda dele. Apesar de nem precisar, porque o cabra já tá rico, já. Mas seria um sonho pra mim, cara. Eu acho que eu já comentei isso aqui no canal. Eu não me recordo, mas... Eu não comentei a primeira vez aí comentando. Aí, galera. Estamos chegando. Acredito eu, né? Que aqui é São Joaquim. Pelas plaques que eu vi ali. Aqui é pra ser São Joaquim. Vamos ver ali se tem alguma coisa escrita ali. É aqui mesmo, ó. É isso aí, Raul. Chegou, meu garoto. Aí, ó. Fica um abraço aí de todo mundo que mora aqui no famoso São Joaquim. Grande produtor de maçã brasileira. É nóis que vô, bruxo. É isso aí, galera. Passamos aqui em São Joaquim. Dando uma curvaeada aqui. Acredito que daqui a pouco a gente tá chegando pela Serra do Rio do Rastro. Famosa. Cara, curvinha aqui de descer em quinta vazio, hein, galera? Quinta segurando, cinquenta por hora. Tudo bem que também a primeira vez a gente passa meio com medo, né? Depois você acaba acostumando. Aproveita melhor o caminhão, mas... Aí, ó. Aqui nem tinha curva muito grande, tá vendo? Mas, por segurança, a gente não arrisca, né? Somente a primeira vez. Por mais que eu esteja com um pouco de pressa. Eu tenho que carregar hoje ainda. Olha que lugar, cara. Tá doido. As aralcárias aí, ó. As famosas aralcárias. Símbolo do meu querido Paraná. Os carrinhos vão tudo junto com nós aí. Os caras também não correm muito, não. Sabadão à tarde, todo mundo de boas. É isso aí. Acerto. Galera vindo de bicicleta aqui também conhecer a Serra, pelo jeito. Ou passear na Serra, né? Às vezes já conheço. Nesse vídeo aqui, tá, galera? Eu não vou estar mostrando a Serra. Vou gravar um outro vídeo da Serra. Um bem completão dela. A gente descendo ela toda, né? Porque durante a descida da Serra eu preciso estar com essas câmeras fixas, né? Não preciso... Não posso estar movimentando elas. Então eu vou gravar na câmera profissional. Daí ela faz uma imagem mais bacana também. E eu não preciso manusear ela nada, né? Ficar ligando, desligando. Ela funciona tudo sozinho. Beleza, gurizada? Mas daí eu chegando por casa, eu edito o vídeo pra vocês e a gente posta aí. Esquenta a cabeça não que nós... Nós agiliza o sistema. Eu acredito que na semana que vem, até sexta-feira, eu tô por casa. Viajadinha bacana aí. Deu pra render uns pila, hein? Olha esse corredor de árvore, cara. Caraca, velho. E esse Fiesta andando a 40 por hora? GPS é o nosso guia, né, meu chefe? Quando você não conhece o lugar e o GPS nele, não correr o risco de se perder. Por bobagem. Ih, hum! E desce, menino. Desce. Quinta marcha e o trem desce. Pra frente aqui de Bom Jardim da Serra. Pelo que eu dou uma olhadinha no GPS aqui, mais adiante nós estamos chegando aí na famosa Serra do Rio do Rato. É, gurizada. O lugar é top, hein, cara? Que lugar bonito, meu Deus. Até o clima, até o cheiro do lugar é gostoso, tá ligado? Fresquinho, velho. Tá 23 graus ali fora agora. Show de bola. Olha esse portal, gurizada. Que coisa top, mano. Caraca! Olha a galera dos motoqueiros aí, ó. Olha o riozinho ali. Estamos chegando na Serra do Rio do Rastro. Estamos a 8 quilômetros de lá. Estamos chegando aqui na Serra do Rio do Rastro. Olha a paisagem pra lateral aí, ó. Parece que vai acabar a pista depois desse morrinho aqui, ó. Como eu disse pra vocês, eu vou gravar num outro vídeo, tá? Descida da Serra ali. E a gente conta as experiências aí de como foi encontrar essa belíssima serra aqui. Conhecida como a serra mais perigosa do Brasil. Ah, é doido, gurizada. Cê tá louco. Vamos que vamos. Vou dar um aperitivinho pra vocês no próximo vídeo aí. Se liga nisso aqui, gurizada. É morro, cumpadre. É morro abaixo o bagulho. Cê tá louco da cabeça. É, galera. Bom dia. Ó. Tô aqui em Orleans. Já fiz um novo carregamento. Aqui é a casa do Seu Vilmar aqui, ó. Ontem a gente foi correndo lá, cara. Carregamos. Acelerei ontem. Ontem eu acelerei. Só mostrar pra vocês aqui, ó. O galpão onde ficava, ó. Famoso, sapecado. Pra gente encerrar esse vídeo. Aí, ó. Foi daqui que eu tirei aquele lendário caminhão. Beleza? Então, rapaziada. Cinco da manhã. Tamo acordadinho. Já, já. Vamos pegar a 101 rompendo ali. Vamos em, acho que quatro ateus, cara. Num comboio ali. Vai ser bacana. Eu quero meu abraço pra vocês aí. Tô falando meio baixo porque tá todo mundo dormindo aqui na comunidade ainda, né? Então, é mais. Vai se inscrevendo aí no canal. Vai deixando... Opa. Tá chacoalhando demais a câmera. Vai deixando o seu like, o seu comentário, a sua participação. E eu vou estar aí no estado de São Paulo essa semana. Beleza, então? Um abraço de sempre. Salve do Raul. Valeu!